O Conselho Superior de Comandos, alargado aos diretores de serviços e equiparados das Forças Armadas, está reunido nas cidades da Praia para analisar o que foi feito em 2018 e perspectivar este ano. O aumento dos treinos operacionais, melhoria das condições das unidades militares e reforço das cooperações estão para já entre os objetivos da instituição Castresse. Conselho Superior de Comandos, alargado aos diretores de serviços e equiparados das Forças Armadas, reúne-se durante três dias para passar em revista tudo o que foi feito em 2018, traçar os planos de atividades para este ano e trocar experiências. O porta-voz do encontro garante que, apesar de alguns constrangimentos, o plano de atividades para 2018 foi praticamente cumprido, com o maior engajamento de todos os comandos. Por aquilo que é o pulsar que o chefe de Estado-Maior tem das Forças Armadas, as coisas têm corrido da melhor forma. Os comandos têm engajado em todas as vertentes dentro daquilo que é o plano e, particularmente, não obstante a exigualidade do nosso orçamento, mas as coisas têm corrido da melhor forma e com melhoramentos e ganhos substanciais. No domínio da alimentação, no domínio de alguns meios, como sabem, o país é pobre, não há possibilidade de ter tudo, mas dentro da possibilidade vamos tendo aquilo que ajuda ou que é minimamente suficiente para o funcionamento das Forças Armadas. As prioridades vão de encontro ao que está estipulado no programa do Governo, voltado para cumprir as atividades operacionais, tanto ligados ao mar como de segurança interna. Apoiando a todos os níveis, os órgãos de segurança da sociedade, sempre que formos chamados para estarmos prontos para responder da melhor forma. E temos feito isso até agora e por aquilo que se sente e que se vê, as Forças Armadas têm feito da melhor forma e aquilo que fazemos, tentamos fazer o melhor possível. Para este ano, perspectiva-se aumento dos treinos operacionais, melhoria das condições das unidades e reforço das cooperações, nomeadamente a nível internacional. Este ano vai ser ainda, vamos melhorar, é a intenção da sua excelência, o seu chefe da maior, estar maior, e do próprio programa do Governo, e melhorar ainda mais a performança das Forças Armadas. A reunião do Conselho Superior de Comandos, alargado aos diretores de serviços e equiparados, foi presidida pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas.